Fala meus amigos, tudo bem? Hoje a gente vai começar um vídeo diferente, nós vamos montar uma hidroponia dentro do pavilhão Carapina aqui no Espírito Santo. Nós vamos usar essa caixa, nós já estamos montando as bancadas aqui, então a gente está mostrando aqui como que é simples. A gente vai adaptar o que a gente tem, o Felipe está ali colocando a madeira para a gente fazer a caída. Marquinhos, vai sair a hidroponia aí, não vai? Com certeza. E aí Felipe, só alegria? Tudo certo aqui. Ramon e o Jean, você já conhece ele do sistema hidropônico. Pessoal, nós vamos montar aqui três canos e vamos terminar com ele aqui e vamos fazer ligado aquela parte de lá. No final a gente mostra para vocês. O que a gente quer mostrar com esse vídeo é que assim, se a gente obedecer algumas regras, por exemplo, da gravidade e as regras do espaçamento correto, a gente consegue resolver todos os princípios do sistema hidropônico. Aqui a gente está usando... Quantos porcento de declive ficou, Jean? Três porcento de declive, né? Porque aqui a gente precisa de aproveitar o máximo de espaço possível. É isso aí. Pessoal, aí a gente está fazendo a conexão aqui. A gente vai passar por debaixo do estande para fazer a outra parte do sistema hidropônico lá. Qual o material que a gente está usando aqui? A gente está usando aqui uma bomba de aquário com a vazão máxima de 1800 litros. 1800 litros vai ter que colocar uma forma de registro para estrangular a bomba. Então já está aqui e aí a gente aqui não tem energia 110, a gente precisou de um transformadorzinho que a gente vai conectar no relógio que caiu da minha mão e veio para o lugar certo. Beleza? Vocês vão ver que vai ficar muito legal. Pessoal, iniciando mais um dia aqui no bate-papo, na nossa construção dessa hidroponia tão bacana, no estande da Assembleia Legislativa do Espírito Santo, vou mostrar para vocês aqui um pouco do que já está acontecendo. Aqui só falta passar o silicone ou a massa plástica, né? Nós vamos fazer, a ideia era fazer três, mas a gente está vendo que, fazer quatro até, mas a gente está vendo que já não vai ser tão compatível por causa do pomar que a gente vai colocar do lado aqui. Olha que planta maravilhosa, pessoal. Conexão já está toda feita. Isso daqui, para mim, é a melhor forma de conexão. É mais barato e a gente consegue desentupir sempre. Vocês vão ver no final do vídeo, com certeza. Aqui a gente vai passar massa plástica. Quem está fazendo aí uma coisa que eu posso dar de conselho, que vai ser uma coisa por muito tempo que vocês vão ter, se Deus quiser abençoar, é em vez de colocar o tampão aqui, colocar um registro. Porque o registro se entupir, você consegue fazer uma manutenção rápida aqui. Entramos com a água por baixo, né? E registro fechado, porque a gente está colocando a bombinha para funcionar. Por debaixo do stand, a gente está levando para o outro lado, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Aqui já está dando para ver um pouco mais a cara de finalização. esse cano último aqui, como a gente tem 80 cm aqui e só 50 cm aqui, o que a gente fez? A gente criou uma adaptação. Vamos aproveitar tudo. Hidroponia, a gente tem que sempre pensar que a gente está se adaptando em todos os momentos. Então, a gente pegou um cano desse daqui e já jogou para baixo. Vocês estão vendo aqui? E vai continuar com os dois lá. Os dois já está feita a pecinha lá, que vai entrar no local para que a gente possa dar finalização. A equipe está aí. Turma boa aí. O Ramon, que é o nosso companheiro que não está aqui agora, ele foi lá para o norte pegar as alfaces para a gente fazer o plantio delas daqui a pouco. Então, chegando e trabalhando, que é muito bom. E aí, Felipe, e aí, Jean. Beleza? Mais ou menos, né? Pessoal, a gente ia passar nosso cano por aqui, lado de fora aqui, Margiano. A orientação que tivemos aqui, a orientação que a gente teve, é que a gente não pode fazer isso. O sistema hidropônico, por isso que eu falo que a grande vantagem do sistema hidropônico é isso, a gente vai mudar tudo. A parte de esgoto, a parte de recolhimento de água. Entende por que que eu digo que a gente tem que começar com o sistema hidropônico para a gente ver as necessidades. Ô, Marquinhos, terminando aí, Marquinhos? Isso. Vamos ter que mudar nosso projeto de esgoto todinho. Isso. Mas aí está melhor agora. Vai ficar show, não vai? Isso. Vai resolver. Vai resolver. Então é isso, pessoal. E aqui a gente não consegue cavar buraco, porque a gente está em cima de um tablado. A gente não consegue fazer, não tem a mobilidade que, teoricamente, a gente teria dentro da casa de vocês, dentro da roça de vocês. É por isso que eu falo. O sistema hidropônico, é adaptação ao meu tipo de terreno, ao meu tipo de necessidade. Vocês vão gostar do que vocês vão ver aqui. Tenho certeza disso. Meus amigos, estão esperando as conexões secar para a gente já trazer as alfaces. Muito legal. A gente está muito satisfeito com o que a gente está vendo. Sabe o que é hora agora? Olha só que marmitão. Não dou conta, não. Mas saco vazio não para em pé, né? Então a gente está, nesse momento já, com quase tudo pronto, com as conexões todas elas fechadas, esperando que a cola seque, a massa plástica seque, para que a gente possa finalizar o trabalho e vocês possam ver direitinho como vai ficar. Pessoal, olha ali, está tomando forma aquilo que a gente falou para vocês. Qualquer lugar a gente consegue montar um sistema hidropônico. E aqui, a gente está montando dentro do estande. É lógico que as luzes não são as luzes de crescimento para um lugar que não tem insolação. Mas para a gente fazer uma representação e para mostrar a vocês que adaptação é feita em qualquer espaço, em qualquer ambiente, está aqui. Nós vamos completar o canteiro. Joelma está ajudando aí, Marquinhos e Lívia. Aqui a gente está com spray ainda porque não deu tempo de fazer de outra forma. Não é isso, Marquinhos? Finalizando aqui. Caixinha funcionando. Os meninos estão ali. Silvério, hidroponia. Show, não é? Ramon, está plantando alface, Ramon? Estamos aí. É isso aí, parceiro. Muito legal. Pessoal, mais uma etapa que a gente está fazendo. A última adubação que a gente precisava. Litrar de cálcio, litrar de potássio, sulfato de magnésio, mar purificado e o ferro que a gente vai jogar agora. Aqui a gente consegue fazer separadamente. O que vai acontecer aqui, pessoal? Ramon, o que vai acontecer aqui? A cor vermelha que a gente vê na solução nutritiva é do ferro queletizado. O que é muito importante. Existem dois tipos de ferro queletizado. O de 6% e o de 13%. Esse daqui faz toda a diferença na coloração das águas, não na coloração da alface. Ele é fundamental por quê? Porque ele tem também um papel importante na relação dos micronutrientes. Olha só. Joguei uma colher nesse caso aqui que a gente precisava. Olha a cor da água. Que vinho bonito. E é só isso que a gente precisa. Pessoal, para terminar o nosso bate-papo, a nossa implementação da hidroponia. Vocês acompanharam o passo a passo. Ontem foi um sucesso. Os meninos estão aqui que ajudaram a gente no processo todo. Não tivemos condições de gravar ontem. Mas está aqui no segundo dia de uma área coberta. Mostra aqui, Felipe. Só para o pessoal entender que a gente está dentro do estudo da Assembleia Legislativa. Então a gente não tem, teoricamente, uma boa iluminação. A gente não tem um clima favorável. Mas olha como que está os alfaces americanos aqui. Aquilo que a gente fala da questão da alface aturar muito mais tempo dentro desse processo. A gente está vendo aqui as adaptações que a gente fez. Mostra aqui, Felipe, fazendo a gentileza. Olha onde que a gente jogou. Precisou passar os canos por debaixo do tablado, tanto de saída como de entrada. Mostra aqui no cantinho que o pessoal consegue ver. A bombinha, Felipe, de aquário, a gente precisou trabalhar com quase zerado aqui. Quase fechado o registro. Por quê? Porque a pressão é muito grande. Então, na teoria, quando a gente vai calcular a vazão, não precisa se preocupar tanto. Não precisa se preocupar tanto com a questão do tamanho da bomba. Por quê? Porque a gente vai trabalhar um pouco, buscar sempre trabalhar um pouco com sobra. Cheguei, Felipe. Vamos mostrar para o pessoal. A gente trouxe aqui a roxa. A roxa sentiu um pouco mais porque ela veio do canto da hidroponia. Foi a primeira arrancada. A americana está aqui. E ainda, pessoal, como é demonstração aqui hoje, ficou um pouco para o lado de fora. Dá para ver, Felipe? As raízes aqui. Olha só. Crocante ainda. Filé. Isso vai ficar aqui quatro dias em exposição. Eu vou pegar o celular do Felipe aqui para mim ir mostrando. Porque eu acho que o áudio vai ficar um pouco melhor, Felipe. Deixa eu mostrar o Felipe para vocês. Felipe. Bacana o trabalho aí, Felipe? Ótimo. Foi a demonstração muito boa para a gente mostrar para vocês. Foi a primeira que você montou, Felipe, hidroponia? Foi a primeira que a gente montou. Bacana demais. Aprendendo já. Aprendendo já, né? E aqui eu vou para os meninos aqui, que estão de longe aqui. Jean, você já tem um pouco de experiência com o sistema hidropônico, né Jean? Sim. Você já apareceu em alguns vídeos no nosso canal. E você está montando a sua? Estou. Começando a montar agora. Para se alimentar melhor ou para ganhar dinheiro, Jean? Para se alimentar melhor e... Depois tem uma renda, né? É isso que eu falo, né Jean? Eu sempre comento isso, que a gente tem que pensar sempre. O Marquinho e o Ramon estão aqui. Pensar sempre em alimento para nós, né? Isso. E depois buscar a renda. E aí, Marquinho e Ramon, primeiro que vocês ajudam a montar também, não foi? Primeiro, isso. O que vocês pensam? Acharam muito difícil? Não, até que dá para fazer. Assim, igual eu tinha o conhecimento que já tinha trabalhado um pouco em cima, mas nunca tinha pegado para montar. Mas aqui dá para ver que é fácil. Tendo o auxílio de alguém fica fácil para poder estar montando. O nosso canal é isso, né Marquinho? É ajudar as pessoas a construírem uma forma diferente de trabalho. Ramon. É aquilo, né? Como o Marcos que falou, é uma forma fácil de trabalhar, fácil de montar e é algo que a gente tem certeza que vai dar certo no final, né? Conseguindo se alimentar de forma melhor e também tendo uma renda em um pequeno espaço. Aham. Pois é, esses quatro camaradas trabalharam comigo aqui um dia e meio sem parar. E hoje veio uma grata satisfação que fomos para a televisão. Não é isso? Sim. Primeira vez de vocês na televisão? Sim. Rapaziada, valeu demais. Eu vou mostrar só o restinho do sistema aqui para vocês verem. O nosso stand agora de novo vai entrar em, vamos dizer assim, a gente vai arrumar de novo. Mas está lá com a apicultura, que é uma das coisas que a gente trabalha bastante. Tem fruticultura, né? Igual vocês já sabem que a gente trabalha. E ela está ao vivo ainda. Olha a mesa lá, o que tem na mesa, ó. Olha lá. O zoom talvez não vai ficar tão bom, mas olha lá. Nossa alface está lá, junto com as outras coisinhas que a gente está trabalhando no stand. Esse vídeo vai para o Espírito Santo todo e vai ficar disponível na internet também. É a Assembleia Legislativa que está trabalhando de uma forma diferente. E até quem tiver algum deputado amigo, quem sabe se não vale a pena você apresentar para ele esse projeto que a gente vem conduzindo aqui no estado do Espírito Santo, né pessoal? Olha, a bombinha acabou de desligar e a água começando a parar do fio de água descer, né? Vocês estão vendo aqui? Ó, o restinho da água está descendo aqui. Essa bombinha, vocês viram no começo do vídeo, é tranquilo o suficiente demais. Ela está tão forte, ó, que ela está esguichando a água. Nós deveríamos ter colocado um caninho a mais aqui para quase encostar na água. Só que passa um aqui, passa outro, então a gente quer fazer um barulhinho. Por isso que a gente deixou um pouco mais alto. Quando você coloca a válvula de... A válvula de, vamos dizer assim, de garantia de pressão, né? Eu esqueci o nome que se dá agora, me perdoa pessoal. É legal colocar ali com um cano um pouco mais reduzido para dar mais pressão, para jogar a água batendo dentro da caixa de solução para fazer a oxigenação. Nesse caso aqui, ó, vocês estão vendo que a água ainda está circulando. Dá para perceber que ainda está circulando, estão vendo? O material reciclado é uma parte dele, uma parte a gente precisou comprar novo, porque a gente tinha que adaptar o processo aqui da Assembleia Legislativa nesse estande. Americana, crespa, rabinho de peixe e a pira roxa, que são as que a gente planta no nosso dia a dia, potencializando bastante o que a gente acha que é certo dentro do sistema hidropônico. Vou mostrar para vocês o que deu errado. Como todo mundo plantou, ajudou a plantar no dia, na hora que a gente trouxe as mudas, dois aqui não encostaram, de fato, na solução nutritiva. Só duas muxaram, já tem mais de 30 horas montadas. Ah, bem mais. 30 horas montadas, vamos pensar assim, essas bancas aqui. Não, 30 não, pouco menos. Mas está aqui, estão vendo? Que bacana para vocês fazerem no município de vocês, na exposição. E o legal aqui sempre é compreender que a hidroponia tem que se adaptar. A gente faz sempre adaptações dentro de um processo muito bacana, muito legal. É isso, espero que eu tenha condições de ter contribuído com vocês, para mais um vídeo com informação. Aqui a gente não colocou nada, porque como é bomba pequena, só o time analógico dá conta. O que aconteceu aqui, que tudo era 110, mas a tomada de saída do stand era 220. Então a gente colocou um transformador, o timezinho de 15 em 15. Agora, não está dando foco, mas agora passou um pouco de 9 horas lá. E a bombinha, que eu vou repetir de novo, de aquário. É isso aí pessoal, agradeço a vocês. Quem puder curtir e compartilhar nosso vídeo, eu vou ficar sempre muito satisfeito. Aqui no pavilhão de Carapina, na Serra, no Espírito Santo. Abraço a todos e com Deus.